Medidas importantes têm sido tomadas na nossa região, por exemplo, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 vai passar a ser exigido também em Olímpia. Isso vai ser no dia 10 de lá em diante, tá bom? Aí o acesso aos parques aquáticos, pousadas e eventos e locais de aglomeração que ficam condicionados a essa medida, a pessoa vai ter que apresentar o passaporte da vacina, que é aquele comprovante. E na falta do documento, vale também o teste negativo para a doença. Entendo um pouco mais. Nesta pousada em Olímpia, os protocolos seguidos desde o início da pandemia continuam os mesmos. Higienização das superfícies e mãos com álcool, além da ferição da temperatura. Mas a partir do dia 10 de dezembro, todos os hóspedes precisarão apresentar o passaporte da vacina, comprovando que estão imunizados. Isso já era esperado devido ao número de casos que vinha acontecendo e agora as coisas estão melhorando, né? A vacinação a gente já sabe que é comprovada cientificamente, que é bom para toda a população, em benefício a todos, né? A gerente do espaço explica que a chegada de dezembro representa alta temporada para o setor. O espaço já conta com reservas até a metade do próximo mês. A gente já começou a entrar em contato com todos os hóspedes que têm check-in a partir do dia 10, já começou a comunicá-los e, por surpresa nossa, eles já até estão preparados, a maioria deles, né? Além da rede de pousadas e hotéis, os restaurantes também precisarão exigir o passaporte da vacina. Quando usamos este termo, estamos nos referindo à carteirinha de vacinação com esquema vacinal completo. Mas se o cliente não tiver o documento de forma física, pode comprovar a imunização pelo aplicativo ConectiSus do Ministério da Saúde. Outra alternativa é apresentar testes negativos para o coronavírus feitos em até 48 horas. O decreto foi divulgado no Diário Oficial do Município. A justificativa da Prefeitura para a criação da regra se baseia no fato da cidade receber turistas de diversas partes do país neste período. Para os empresários, atitude necessária. A gente estava olhando o decreto e achamos interessante, que isso aí é uma coisa muito boa para todos nós olimpienses e turistas que frequentam o nosso ambiente também. Então, saúde para todo mundo. Ainda de acordo com o decreto, não apenas os serviços de hospedagens e parques aquáticos deverão exigir o documento. A obrigatoriedade acontecerá em qualquer tipo de evento que envolver a aglomeração de pessoas em espaços abertos ou fechados. Todo mundo ficar mais tranquilo dentro do ambiente que estiver, sabendo que está todo mundo imunizado, todo mundo com saúde. Isso é muito importante para todos nós. Exatamente. Muito importante e necessário. Principalmente com a aproximação dessa cepa, essa variante nova, que é a Omicron. Os casos têm aumentado. É uma forma de proteger o negócio, proteger o comércio. Eles passaram um momento de muita dificuldade com esse fechamento que se estendeu aí por um ano e seis meses. Estão se recuperando agora e ninguém quer perder a oportunidade de permanecer aberto. É importante essa consciência e medidas como a de Olímpia estão sendo adotadas em outros municípios. A gente já mostrou aqui também. A gente já mostrou aqui.